Agora virou moda feliz, homem invade a marmoria na avenida Herácto Hollenberg, na madrugada de hoje, ele invadiu, ele arrombou, né, o homem arrombou a marmoria e roubou, isso às três horas da manhã, ele aí dentro da marmoria, é aquela marmoria na Tancredo Neves, né, ali próximo à faculdade, foi da Farolândia, ali próximo à avenida Herácto Hollenberg, é, ele tem um ali em frente, que vai para o aeroporto ali, certo? Tá aí, não era bom que caísse um mármore na cabeça dele? Tanto mármore aí, rapaz, não caía nem uns 20 quilos aí na cabeça dele, aí, ó, aí, como ele fica olhando, aí, 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 catando as coisas, aí, era tão bom que tivesse quatro pitbull aí dele, pegasse ele, facelasse ele todinho, aí, quem estiver com pena dele, leva pra sua casa, aí, ele é lindo, aí, e é fácil olhar a carinha dele, Ele quer, deve ser alguns nóia desses que vivem na praia ali, andando. Olha a cara dele, né? Careca, tem cabelo bem curtinho, né, Lígia? Olha lá. Olha, rapaz, ainda olhando o que vai levar ali. Ele diz, meu Deus, quanto mármore, hein? Como é que eu faço pra levar um desses? É levinho, que você não botou nas costas. Hein? Mas, rapaz, vou te falar. O cara paga um imposto caríssimo. Não é? Paga todos os seus impostos pra depois ter um ladrão dentro da sua empresa, lhe roubando, cara de pau, ainda com o braço cruzado, sabendo o que ele vai levar. Qualquer informação sobre esse elemento aí, que é na área da praia, aí diz-se denúncia no lombo dele, certo? Olha a cara dele aí, hein? Vamos chegar aí, não vai demorar muito, não. Vamos lá, Lígia. Tá aí. O cara paga o imposto, ó, pra isso aí. E aí, ó, vai. E aí, ó, vai. E aí, ó, vai. E aí, ó, vai.